Todos os Wings Repórter, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi para mais um plantão do canal, porque saiu o novo trailer de The Bad Batch, com estreia, inclusive, da última temporada. A terceira temporada está confirmada para estrear no dia 21 de fevereiro, somente no Disney+. E agora eu vou reagir ao trailer que saiu. Vamos assistir juntos a esse trailer. Eu ainda não vi, estou aqui preparado com o play para ver junto com vocês, tá? Aliás, eu peço desculpas por não ter saído uma análise geral da segunda temporada de The Bad Batch. Eu sei, eu falei com vocês aí, Wings. Perdão. Desonra, desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca. Mas eu prometo que se vocês comentarem bastante, aqui embaixo vai ter uma cobertura completa de The Bad Batch para a gente ir acompanhando episódio a episódio dessa última temporada de uma série que é muito desvalorizada, eu acho. O The Bad Batch é uma série muito bacana, tem muitos temas complexos à la Clone Wars que a gente gosta muito. Então, vamos ver o que a gente vai esperar dessa última temporada. Vamos assistir junto em 3, 2, 1 e olha o play. Ok, olha o L-A-T. O Bad Batch está roubando aqui aquele veículo que aparece em Rogue One em episódio 3 também. Olha a Fee, Forever Alone, depois que o Teck foi de base. Hip Teck. Teck. Rex. Claro, né, que ele tem que aparecer. Oh, gatilho. É isso aí, tem que resgatar Omega. E o Kraser é o que tem a ver. Não, brincadeira. Velho, o Dr. Hemlock, ele foi um excelente vilão na última temporada, na segunda temporada, né? Estamos aí em Monte Tantes. Tem vídeo sobre Monte Tantes, inclusive, aqui em cima do card, tá? Aí, 21 de fevereiro, confirmado. Imperador Palpatine! Eita, quem é esse aí? O Kraser é o Kraser, o Kraser é o Kraser, o Kraser é o Kraser. É, não somos muito de obedecer ordens, né? Hunter. O quê? O quê? A Zad Vintress! Oh, gente, ela não morreu! A Zad Vintress não morreu! Como assim? Ela morre em Dark Disciple! Brad Rall, Jennifer Colbert... O que vocês estão aprontando em The Bad Batch? E com o Sábio Amarelo, velho! Como assim? Oh, não tô acreditando! Nossa, tem muito pra gente teorizar aí, hein? Eu tô em choque aqui. A gente tem que conversar mais sobre isso. Vamos conversar mais no Diário Rebelde. Comente aqui embaixo o que você achou desse trailer e do retorno de Asad Ventress, dos mortos, para o canon de Star Wars. Vamos comentar The Bad Batch. Tô empolgado pra essa última temporada que estreia no dia 21 de fevereiro e você vai acompanhar a cobertura aqui no Diário Rebelde. Comente se você quer a cobertura completa de The Bad Batch. Quero ver o que vocês estão achando e que a força esteja sempre com você. Meu Deus! Asad Ventress! A gente tem que ver o que você está achando e que a força esteja sempre com você.